Fala, Tanquinho e Tanquinha! Sejam bem-vindos a mais um podcast. Rony falando aqui e eu só queria avisar que o áudio que você está prestes a começar a escutar foi retirado de um vídeo lá do nosso canal. Espero que você aprecie e se quiser saber mais sobre o nosso desafio de três semanas, que você vai ouvir falar dele no áudio a seguir, então é só clicar aqui no link da descrição deste podcast. Tendo dito isso, vamos ao conteúdo! E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre jejum intermitente. A gente vai ensinar a melhor forma de iniciar um jejum e se adaptar a ele, para que assim você consiga ter sucesso na sua estratégia de jejum intermitente. E também vamos falar o que fazer se surgir aquela dor de cabeça chata que pode aparecer nos primeiros dias de jejum intermitente. E se você achar estranho o formato do vídeo que vai começar daqui a pouquinho, isso é porque ele é apenas um excerto, um pequeno trecho de uma das lives, das várias lives que a gente faz com o pessoal que faz parte da nossa mentoria, o nosso desafio de sete semanas por WhatsApp. Se você não sabe o que é o nosso desafio de sete semanas, eu vou explicar rapidinho. É uma mentoria na qual a gente, durante sete semanas, acompanha você em grupos de até dez pessoas por WhatsApp. E assim, durante esses 49 dias, a gente tira as dúvidas de todo mundo, propõe alguns desafios simples, como, por exemplo, fazer jejum durante alguns dias e também fazemos lives semanais para tirar as dúvidas de todo mundo e ter um bate-papo mais próximo com você, que faz parte do nosso desafio. Assim, a gente consegue entrar em minúcias em vários assuntos que a gente não conseguiria de outra forma. E como as lives são com pouca gente, os grupos de WhatsApp são pequenos, a gente consegue dar uma atenção bem individualizada para cada pessoa. Então, se você tem interesse em saber mais sobre esse desafio, recomendo que você clique aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. E agora, vamos falar sobre jejum. Vamos começar falando um pouquinho, Rônei, sobre a questão do jejum, que é um tópico que surgiu essa semana e que o pessoal estava com uma ideia, né? A ideia de fazer um jejum coletivo, do pessoal fazer um jejum intermitente juntos para se apoiar e trocar impressões. O que você acha, Rô? O que você acha que as pessoas têm que ter em mente quando forem fazer esse jejum, se elas forem fazer? Eu acho o jejum uma prática bacana. Acho que tem inúmeros benefícios do jejum, né? A gente já escreveu até um artigo completo no site falando sobre eles. É incentivado e é até mesmo um caminho natural, né? Para quem começa low carb, em algum momento, testar o jejum. Acho que o pessoal aqui teve essa vontade logo cedo, né? De já testar o jejum. Acho isso bacana. E acho que a dieta low carb, bem estruturada, né? Não necessariamente low carb, mas uma alimentação bem estruturada e que em comida de verdade é altamente saciante, como fibras, gorduras boas e proteínas, facilita muito a prática do jejum. Então, como a gente sempre gosta de dizer, é melhor você antes arrumar o que você come, que é a sua alimentação, e depois arrumar o quando você come, que é o jejum. Porque quando você come alimentos que te deixam realmente nutridos e saciado, então você vai ter mais facilidade para encarar um jejum, né? Porque você não vai ficar com fome a cada duas, três horas, que é o que acontece com a maioria das pessoas que come um monte de alimentos à base de açúcares e carboidratos de alto índice glicêmico, né? Então, você tem aquele pico de insulina, tem energia, e logo depois abaixa a glicose do sangue, elas ficam com falta de energia. Quando você está numa dieta low carb, isso tende a não acontecer mais, ou pelo menos não tão frequentemente. Aí, nessa hora, o jejum pode ser muito bem-vindo. Cada pessoa vai se adaptar a ele de uma maneira diferente. Pode ser que tenha gente que prefira começar só com 10 horas, que seria praticamente só o período que ela está dormindo, depois aumentar para 11, depois para 12, até que está fazendo 16, e até que um dia ela resolve passar 24 horas sem comer. E é um passo a passo, é um autoconhecimento, é uma experimentação, e, principalmente, não pode ser um martírio, uma tortura, né? Então, se você vai se propor a fazer o jejum, mas você começou a passar mal, a se sentir mal, dor de cabeça, ânsia, cansaço, come, não tem problema, come. Amanhã você tenta de novo, daqui uma semana você tenta de novo. Só não precisa se martirizar para conseguir atingir essas horas todas. É um processo iterativo, você vai evoluindo com o tempo. Ótimas colocações. O pessoal que está iniciando, acho que é bacana já reforçar esse ponto que o Rony mencionou, de que você vai fazer o jejum como um teste. Encare como um experimento, você vai tentar ficar algumas horas sem comer, talvez 16, por exemplo, né? Que, para muitas pessoas, é basicamente pular o café da manhã, e isso tende a dar por volta de 16 horas. Porém, tem outro tipo de probleminhas que podem surgir para quem está começando o jejum intermitente, como, por exemplo, a dor de cabeça no jejum. E acho que o problema da dor de cabeça no jejum, inicialmente, tem a mesma causa, provavelmente uma causa bem parecida com o quando você começa uma dieta low carb, a famosa gripe low carb, que é aquela questão de você, por não estar elevando a sua insulina, no jejum você não vai elevar porque você não come nada, e na dieta low carb você vai elevar minimamente porque você não come açúcar. Então, quando a sua insulina fica mais baixa, você tem uma tendência maior a liberar líquidos. e alguns eletrólitos, sais minerais, juntamente com esses líquidos. Sais minerais, principalmente, quando a gente fala de sais minerais, estamos falando de sódio, potássio e magnésio. Então, isso pode acontecer no jejum, por esse motivo de não elevar a insulina, e isso pode levar algumas pessoas a terem dor de cabeça, seja por eliminar mais água do que a pessoa está acostumada a eliminar, e aí ela não repõe na mesma medida que está eliminando água, justamente porque ela não estava acostumada a essa situação, né? Pode ser que isso aconteça. Pode ser que simplesmente ela elimine mais água e tenha mais sede e se hidrate adequadamente. Só que aí ela não se lembra ou não sabe, né? Que junto dessa água que ela eliminou foi todos esses sais minerais. E quando ela bebe só a água, ela não está repondo sais minerais, só está repondo a água. Então, pode ser aí uma solução simples para as pessoas que têm dor de cabeça tomar um sal, pode ser sal de cozinha, pode pôr na água. Se, por exemplo, você pode tentar com magnésio, não só repor magnésio, mas além de repor o sódio, repor magnésio também, ou repor potássio. E são todas as medidas que você pode tentar se tiver dor de cabeça. Se não tiver dor de cabeça, também não precisa se exaltar muito, não precisa se preocupar. e seu corpo vai te avisar se estiver faltando alguma coisa. Então, um pouquinho de sal na água já pode resolver muitos casos de dor de cabeça e mal-estar de quem está começando o jejum. E reforçando ainda algo que o Rony mencionou mais cedo, só para a gente não perder a hierarquia, a importância das coisas, é o fato de que é importante ajustar a alimentação antes de começar um protocolo de jejum. A sua dieta é baseada em um monte de caixinhas de cereal com arroz e açúcar, parece muito, muito mais difícil fazer jejum do que se a sua alimentação é baseada em alimentos realmente nutritivos, como os que a gente ensina ao longo do desafio, como os que fazem parte de uma dieta low-carb bem formulada, com muita comida de verdade. A Laura fez uma pergunta muito bacana. Ela falou, um jejum de 24 horas pode ser considerado como, por exemplo, uma refeição ao dia ou tem que ter um período de pelo menos 24 horas sem comer? Como é que a gente responde isso, Rô? O jejum não é assim, não precisa ser exatamente 24 horas cronometrado, então se você fizer 23 horas e meia e comer nessa meia hora final, tudo bem, não tem nenhum problema. Se você, por um acaso, se programou para comer às 8, quebrar seu jejum, que é completar 24 horas, mas acabou tendo um contratempo e só comeu às 9, tudo bem também ficar 25 horas. Assim, 24 horas é um modo de falar, é um modo para ficar fácil, que 24 horas a gente já associa com o dia inteiro, então é por isso que a gente dá essa nomenclatura, mas não é uma chave de liga e desliga, não é para ter neura assim com minutos, né? Se você terminou de comer às 9 num dia, se você começou a comer 8 e meia, terminou às 9. No dia seguinte, se você começar a comer 8 e meia e terminar às 9 de novo, tudo bem, é considerado jejum de 24 horas, está nessa ordem de grandeza de jejum de um dia, né? Acho que seria isso. Se você quiser fazer jejum de 2 dias, também tudo bem, se for 48 horas ou 46 ou 50, né? Percebe que 2 horas para 50 horas não vai mudar muita coisa, não vai ser isso que vai influenciar seus resultados. Vai ser sim o que você comer quando você quebrar o seu jejum, né? Basear em alimentos, comida de verdade, toda aquela história de boas gorduras, boas proteínas e fibras, bons nutrientes, ótimo. Não importa se foi 23, 24 ou 25 horas. Agora, se você quebrar o seu jejum com biscoito de polvilho e macarrão alho e óleo, aí não precisava ter feito jejum também, porque ele não vai ajudar em nada. Perfeito. E respondendo a pergunta mais de maneira objetiva, acho que são ótimas considerações para entender que 24 horas é só uma orientação geral para ficar viciado nas minutos, né? Mas respondendo de maneira mais objetiva, uma jejum de 24 horas, você faz uma refeição ao dia e você, por exemplo, janta todos os dias, você está nessa redondeza que o Rony mencionou dos jejuns de 24 horas. Não tem que ficar anoiada, como o Rony falou, de, ah, vou almoçar duas da tarde hoje, então amanhã, termino de almoçar às três, então amanhã eu tenho que comer só às três da tarde, não posso comer às duas de novo. Tem muita gente engraçadinha em grupo de Facebook, essas coisas, né? Que fala, ah, eu faço jejum de 24 horas todos os dias. Aí eu falo, ah, se você faz 24 horas todos os dias, você não come nunca, porque o dia tem 24 horas. Por isso que é importante você ter um pouco de noção de onde você vai buscar essas informações, né? Se é, por exemplo, comigo e com o Rony, a gente está sempre esforçando em apresentar os fatos científicos de maneira correta e inteligente. Agora, tem pessoas que querem mais ser engraçadas do que ajudar, elas falam esse tipo de besteira, que não faz sentido. Se você comer às duas da tarde todos os dias, você está ficando praticamente 24 horas sem comer. Então, a pessoa fica só fazendo graça e acaba não ajudando quem realmente precisa. Então, só para dizer que essas 24 horas de jejum são 24 horas entre duas refeições consecutivas, porém, elas não precisam ser 24 horas certinhas. Bom, então, essa foi um pedacinho de uma das lives do nosso desafio de sete semanas. É claro, a gente faz um monte de lives para o pessoal que participa, são lives exclusivas e fechadas que a gente consegue ter um acompanhamento bem de perto, bater um bate-papo bacana para conseguir tirar as dúvidas e ajudar as pessoas da melhor maneira possível. Se você também quer fazer parte desse grupo fechado, esse grupo VIP de mentoria por WhatsApp com o Sr. Tanquinho durante sete semanas, então, eu aconselho que você se inscreva no link aqui da descrição. É o primeiro link. Mas, é claro, as vagas não estão sempre abertas. Elas abrem eventualmente a cada dois ou três meses. Se as vagas não estiverem abertas, tudo bem, você pode deixar o seu e-mail na página que vai aparecer e a gente vai te avisar assim que elas abrirem. Por outro lado, se elas já estiverem abertas, é só você aproveitar a sua chance e se inscrever para uma das poucas vagas de nossa mentoria. Então, eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. do Sr. Tanquinho. Obrigado.